Eu me chamo Ariadne, eu conheci o Talk & Talk, o TNT, no ano passado e fiquei o ano todo fazendo imersão, tanto de inglês quanto de francês e me ajudaram muito a manter a fluência, a aprender mais vocabulário conseguir estar em contato com as pessoas isso me ajudou a fazer amigos, a fazer contatos isso eu vou manter minha pronúncia viva, eu gosto muito disso no primeiro evento eu conheci um outro arquiteto e agora eu também sou arquiteta, então a gente já está prospetando novos clientes e novas coisas juntas e aqui também a gente já tem um futuro possível cliente então acho que essas redes vão se ajudando e a gente vai aumentando como um entrelaçado mesmo, uma rede que só amplia, sabe? Seja um Talker, você também!